E fala galera, tudo tranquilo com vocês? Comi que tá tudo. Hoje pessoal estamos aqui para mais um vídeo, uma nova série aqui no canal, que essa série ainda não tem nome, tá? Eu tô sem criatividade e ultimamente minha criatividade tá... Oh meu Deus, porque eu sempre esqueço de... Calma aí. Sempre esqueço, sempre esqueço disso. Pronto. Vamos continuar, né gente? Essa vai ser uma nova série aqui do canal. Como consiste essa série? Consiste em eu fazer um duelo clássico aqui, olha, qualquer duelo clássico. Vai ser misturar a Universe Legends com o seu aqui e o duelo clássico. Como assim? Eu vou explicar melhor. Vocês não conhecem a Universe Legends, eu vou deixar o link aí na descrição e de... O primeiro episódio de Universe Legends que eu explico lá como é que funciona a série. Como vai ser essa série aqui? Eu vou fazer aqui duelos clássicos, né? Fazer um normal duelo clássico aqui. Porém, eu vou usar as runas reversas no duelo clássico. Universe Legends, eu pego um monstro aleatório que vai na roleta e uso runas reversas. Duelas reversas nessa série não. Eu vou pegar os monstros do duelo clássico e usar runas reversas. Então, gente, já bora pro vídeo lembrando que essa série não é cópia, tá? Provavelmente vai vir gente aí falando, ah, você tá copiando o Manolo e tal, porque o Manolo tem uma série de duelo clássico. Mas não, gente, não é cópia. Eu pedi autorização pro Manolo pra poder fazer essa série, tá? E tipo, mano, a única igualdade que tem entre as duas séries é que as duas séries são de duelo clássico. Mas tipo, não é só porque, por exemplo, eu tenho a série A Vingança. Tipo, se o Manolo for fazer uma série de mapa de aventuras também, se for ser completamente diferente, a única igualdade vai ser que ele vai fazer um mapa de aventuras e se não é cópia, tá, gente? Então, só bora lá. Vamos começar aqui, então, escolhendo o primeiro monstro, né? Eu acho que o primeiro monstro aqui, eu vou escolher o Gelotron, porque ele vai tá com... Ele, no caso, vai ficar com runa de velocidade individual e dá bastante tortura. Beleza. Aqui o segundo monstro que eu vou escolher vai ser... Olha, Taimero vai ficar com runa de força. Taimero com runa de força não combina. Tá. E Inxofax... É, vou escolher o Inxofax porque as duas séries ali estão de velocidade, então, eu vou botar de força. Eipa, agora veio. Tá, eu vou escolher o Copcat por causa do controle que ele dá. Ótimo. Agora a gente é obrigado a escolher as runas reversas. Quais são as runas reversas do Gelotron? As runas de Elotron são força, então as runas reversas dele vai ser velocidade. Vamos botar aqui... Vamos botar full velocidade em equipe. Vou... Mete aqui. Velocidade em equipe no Gelotron. Ótimo. No Inxofax. É o primeiro que eu posso escolher entre a runa ou individual ou em equipe. Inxofax. Eu vou botar velocidade individual porque eu quero que o Inxofax comece. Beleza. E as runas reversas do Copcat vai ser runa de força. Aqui eu vou botar... Vou ver se a gente ganha alguma coisa, né? Porque com runas reversas é bem difícil a gente ganhar. Mas só bora. Primeiro membro que a gente vai pegar vai ser... Vai ser... Vai ser... Aí, boa. Vai ser o Lire Ribbit. Beleza? Bora lá botar contra ele. Então, vamos usar as runas dele. Eita, eita, eita. Tá, já vamos começar aqui nos lascando, né? Porque, né? Mano, eu imagino que os caras vendo isso daqui, velho. Eu imagino que os caras vendo isso, mano. O que que dá? O Copcat com runa de força em equipe, mano. Imagina. Meu Deus. Eita, já tomamos ali, bonito. Já vamos tomar aqui, então. Nosso primeiro tapa. Que legal. Já morreu ali. Vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos... Vamos usar isso daqui. Boa. Clicar controle. É, a gente perdeu, né? De repente, se ele não matar o Exofex, eu consegui possuir... Ah, mas não tem jeito, não. Até buguei aqui. Vamos lá. Então, ele... É, perdemos. Opa. Opa, opa, opa. Seis mil. Tá. Se ele não tiver grupal, a gente tem uma chance. Calma. Toma. Ah, não. Ah, não. Perdemos, gente. Perdemos, então. É isso. Ah, velho. Se ele tivesse acertado ali, ele poderia... Se ele tivesse com bastante força, ele poderia ter usado o grupal e matado a equipe. Mas, acho que não tinha jeito de ganhar essa, não. É, infelizmente, não tinha jeito de ganhar essa. Vamos pra próxima aqui, então, né? Vamos tentar... Depois, tentar modificar um pouquinho os ataques. E ver se eu consigo fazer uma equipe que, pelo menos, tanque alguma partida, né? Mas, do jeito que tá difícil. Com umas reversas, bem difícil. Beleza. Vamos enfrentar aqui. Beleza. Já começamos. Vamos... Vamos estontear você? Deixa eu ver aqui. É, esse torstil tá perigoso. Ah, mas o torstil não vai demorar pra atacar. Eu vou parar você aqui, então. Ah, mas... Ele tem... Não, três, uma, tem... Uma, três, uma, não. Esse bicho aí, o Claude, aí tem remoção de efeito. É, perdemos de novo. Vamos lá, então. Vai lá, Claude, que você vai usar. Vai. Tô esperando. Ai, beleza. Tô doando o meu bicho ali. Poderia errar, por favor? Poderia, mas não vai errar. Claro que não, porque o monstro é meu, né? Se o monstro é meu, é óbvio que não vai errar. O monstro é meu. Beleza, calma. Se ele não matar ali... Olha, ele dá 10 mil. Será que eu aguento? 30 mil? Acho que... Não sei, não sei, não sei. Vamos ver. Vai lá, vai. Não mata... Não mata ninguém. Vai. Acho que ele não consegue matar. Se ele conseguisse, já teria... Se ele conseguisse, já teria atacado. Boa, boa, boa. Acerta. Ah, não. Tá me zoando. Ah, não, velho. Ah, mano. Não, vê, sacanagem, mano. Ah, não, velho. Ah, velho. Bicho cego, mano. Pelo amor de Deus. Se acertasse, a gente ainda teria a chance de ganhar. Aí o bicho vai e faz isso. Aí o que eu faço? Não sei. Tira, cara, não, gente. Meu Deus do céu. Ah, perdemos. O bicho com 20 mil de força, extermina a minha equipe. Aê, que legal. Não, vamos quitar. Não vamos deixar de matar a gente logo. Vai, dá uma chancezinha. Isso, boa. Vai lá, vai. Isso. Não morremos no choque. É, perdemos. Vamos tentar matar pelo menos um. Não, não conseguimos. É claro, né? O Ix of X tem que dar uma de tremor e errar tudo, né? Porque o monstro, como eu digo, o monstro é meu. Quando o monstro é meu, tem que errar tudo. Isso é clássico, né, gente? Tá bom, né? Só bora aqui, então. Vamos lá escolher. Vamos lá escolher, então, a próxima partida aqui. Vamos ver se a gente tem sorte dessa vez, né? Ó. Ó, já veio coisa boa aqui. É, e Gursos eu não vou escolher, porque senão vou ter que botar a runa de resistência nele, né? E eu não quero botar a runa de resistência. E Chants Pet, ele ia ficar com runa de força, também não ia colar. E Frost to Art, acho que eu vou escolher o Frost to Art, beleza? Aqui eu vou escolher a Tigen, porque ela ativa a recarga, beleza? Aqui eu acho que eu vou pegar, vou pegar o Montezuma, beleza? Aqui as runas reversas, deixa eu ver aqui. Frost to Art. Beleza, gente. Voltei aqui, já tá com as runas e os ataques tudo certinho aqui, então. Só bora, então. Vamos ver se a gente consegue ganhar, no mínimo, uma partida. Vamos lá. Eu quero ganhar, no mínimo, uma. Olha o... Ah, mano. Mentira que a gente pegou o Darkus, velho. Ah, mano. E eu tô com as runas erradas. Ah, não, mano. Ah, velho. Depois o Darkus vai se matar de Rhydon. Depois o Darkus vai lá no grupo e vai se matar de Rhydon. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vai, remove. Remove tudo. Ah, mano. Ah, não. Eu dei sacanagem. Mas tá. Ele tem... Tá com força? Tá, pelo menos não tá com força. Mas Taimero vai ativar as Zekagas ali e eu vou me lascar. Tá. Me lasquei. Me lasquei bonito. Taimero vai ativar as Zekagas. Beleza. Vai. Isso. Ótimo. Cego. E com baixa guarda. Ótimo. Que maravilha. Ainda ativou as Zekagas. É, perdi. Perdi. Ah, mano. Darkus, não, velho. Ah, não, mano. Olha isso, velho. Ele não tem nenhum ataque, zero recarga, mano. Ah, não. Agora mete o individual. Capaz, esse bicho aí já... Ah. É. Tá bom. Tá bom, né, gente? Tá bom. Pedemos. É, é isso. Manda emoji aqui pra ele. Manda. Beleza. Pedemos aqui pro Darkus. Então tá, né? Como é duelo clássico, eu não vou... Não vou ficar de boa. Como é duelo clássico, né? Vamos pra próxima aqui. Eita. Crashou. Crashou tudo. É. É, né? Então, é isso. É, né? Vamos terminar, então, com o vídeo todo crashado. Fazer o quê, né? Então, gente. Deixa eu iniciar aqui. Então, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Provavelmente vai ter mais episódios no canal, né? Quem quer ver como é que vocês apoiam essa série. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Oh, meu Deus. Por que é tão difícil assim fazer uma misa e a gravação, velho? Pelo amor de Deus. Se fudeu, se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, se fudeu, o problema é seu.